Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não ressenti nada Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo Naquele momento que eu disse que acabou O meu sentimento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada E acabou Alô, São Paulo Achei que ia ser bem melhor assim Planejei certa decisão errada Troquei você pela sua falta Disse que não ressenti nada Senti a saudade vindo pra mim Mostra que resolvi quebrar a cara Se eu pudesse voltar no tempo Naquele momento que eu disse que acabou O meu sentimento Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Se eu pudesse voltar no tempo Eu te diria que a gente se chamou Eu te diria que a gente se chamou Até a minha cama sofre O espelho me julga Meu Deus, eu faria de tudo Pra ter de volta esse seu amor Pra ter de volta esse seu amor Eternamente inconformada Que acabou São Paulo É Mar e Ferrandez 因为 a gente se chamou É Mar e Ferrandez A CIDADE NO BRASIL